Você sabe a diferença entre micro-óleo ou lubrificante multi-uso, graxa spray, vaselina spray e até o grafite? Eu bati um papo muito legal com o time técnico da Worker e hoje eu vou contar pra vocês o que eu aprendi sobre a diferença entre esses produtos. Vou começar com o micro-óleo, que a gente também chama de lubrificante multi-uso. Ele serve como lubrificante, desengripante, protege também contra corrosão em metais. Quando a gente aplica, ele é uma substância que é bem líquida, então ele tem um alto poder de penetração. Então, por exemplo, dá pra gente usar pra lubrificar uma dobradiça de porta, um cadeado que tá enroscado e que talvez seja, dentre esses quatro, o mais versátil da gente ter em casa. Depois vem a graxa em spray. A graxa, ela é uma substância que é mais viscosa, então ela adere mais às peças, às superfícies e ela é usada principalmente pra lubrificar peças e componentes que ficam em constante atrito. Como, por exemplo, engrenagens, o motor de um portão automático de garagem, por exemplo, alguns tipos de rolamento. E como esse atrito, ele também esquenta as peças, a graxa também aguenta temperaturas maiores. Então, nesses casos, o ideal é usar a graxa, justamente porque o óleo ali vai ter uma durabilidade muito baixa e a graxa vai conseguir lubrificar melhor. Depois, a gente tem a vaselina em spray, que, na verdade, ela acaba sendo mais um lubrificante de superfícies e menos de peças. Exato, ela é usada mais pra proteger superfícies, como, por exemplo, na indústria automotiva, o painel de um carro, o banco de couro de um automóvel, algumas superfícies de vinil, porque, além de proteger a superfície, ela também repele umidade e protege contra raios UV. E tem ainda o grafite, que é o mesmo grafite do lápis, da lapiseira que a gente usa pra escrever. Ele é usado como lubrificante a seco, porque ele é um pó mesmo, então ele consegue entrar, ele é muito usado em locais onde essa penetração é mais de difícil acesso. E em lugares onde os olhos, eles não podem, a substância, ela não pode escorrer, ou porque ela vai encostar em outros componentes, ou porque ela vai manchar alguma parte. Um lugar onde ela é muito usada, é, por exemplo, quem trabalha com manutenção de chaves, chaveiros em geral, o grafite é muito usado nesses casos. E em termos de aderência, ela fica ali meio que entre o micro-óleo e a graxa. E o legal da gente entender a diferença entre esses produtos é que fica muito mais fácil a gente saber qual que é a nossa necessidade, dependendo do problema que você tem aí. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado, se você tem alguma dica adicional ou alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários. E aproveita e se inscreve aqui no canal, que toda semana tem vídeo novo com várias dicas pra te ajudar nos pepinos aí de casa. Lembrando que eu sou a Mari Pavão, fundadora da Agiliza Lab, que ferramenta é sim coisa de mulher.